Ai! Calou o estremo do meu pé! Ai! Ai, meu pé! Iupi! Vídeo novo! Legal! Muito cuidado, cara! Verdade! Você sabe que a lava sobe de uma vez no jogo! Não fui eu, foi você que deixou eu perder! Mas você ganhou uma também em segundo lugar! É, verdade! Vamos lá, gente! Nós estamos no maior campeonato de chão é lava, galera! Isso! Mas uma pergunta, como os caras conseguem subir? Isso, isso! Vou ficar aqui! Se fosse você não descer, não! Olha a abelinha! Ficou parecendo aqui as caixinhas de som! Verdade! Olha a abelinha tá pegando fogo! É tochinha! Tá com uma tochinha em cima dela! Olha a abelinha! Bloco e blocos! Bloco e blocos! Mas não dá pra abrir? Lava! Galera! Olha o chão! O chão tá repleto de lava, Lucas! Ô, Lucas! Não é pra descer, não! Fique quietinho em cima! Ai que eu ganhei! Uma varinha! Ah, eu pensei que era aquele negócio de confete! Aham! É melhor você ficar quietinho em cima, mano! Eu sou o melhor! Quietinho, quietinho! O chão está repleto de lava! Ah, socorro! Enquanto eu tô fazendo gracinha! É, vai fazer gracinha mesmo! Não é que você cair lá dentro da lava! Aí vamos ver se vai fazer gracinha! Nem, nem! Ó, a lava tá sumindo! O que aconteceu? Ganhei! Segundo lugar de novo! Quer dizer terceiro! Eu falei! Ô, Lucas! Quando a gente ia jogando chão e lava, cara! Você deveria ter passado pro outro lado! A gente ia conseguir ganhar! É! É por causa! Por causa eu tava distraído! Eu com toda aquela lava me deu fumo! Você vai querer comer alguma coisa? Não, não! Eu não quero! É muita brinca! Tá, beleza! Então vai treinando então! Uh! Caraca! Mas tá quente essa casa, hein! Parece que é por causa do chão e lava lá! Tá esquentando ali a minha casa! Uh! Vai! Vai! Marco! Viu! Viu! Cara, o campeonato de chão e lava e o Lucas conseguiu perder, cara! Eu falei pra saltar por cima! Falei! Ah! Ah! Mua! Uma abençoada de uma maçã! Viu! Falei! Agora eu vou ter que treinar tudo de novo pra tentar ganhar o campeonato de chão e lava! Ele vai vir! Da próxima vez eu vou ganhar o primeiro do campeonato de chão e lava! Ah! Ah! O problema que eu joguei aqui em jogo é agora que eu tô sentindo calor na minha casa! Uh! Que que é isso, cara? Que baita calor! Nossa! Muito calor! Ai! Calor extremo no meu pé! Ah! Ah! Oh, não! O chão é lava dentro da minha casa novamente! Aê! Aê! Tá subindo! Deixa eu levantar! Ah! Aê! Tá baixando! Tá baixando! Aê! Aê! Deixa eu descer! Aê! E agora? O que que eu vou fazer? Eu não tenho nada pra ir rastejando até lá! Eu não posso pisar na lava! Nossa, eu não acredito Eu achei que esse chão é lava dentro de casa Tinha acabado há muito tempo E agora? O que nós vamos fazer? Gente O Lucas deve estar Sozinho no quarto Ele precisa de ajuda E agora como eu desço? Ainda bem, ainda bem Tá baixando A última mordidinha na maçã Depois eu volto, tá companheira? Vamos lá ver o que tá acontecendo com o Lucas Se ele tá bem, gente Lucas, eu vim te ajudar, cara O chão é lava na casa inteira O quarto tá aqui Hã? Cara Você tá tranquilo? Ele tá se preocupando Ai, tá subindo de mão O que que foi? É que não tá acontecendo alguma coisa? Ah, não, não, não Você tá tranquilo? Ele não tá se preocupando com o chão é lava, não? Ah, isso daqui não tem que sair pra nada Tem que sair pra deixar mais quentinha Cara, e como você vai... Lava Gostoso Ó, você já pensou em uma coisa? Na hora que você acabar de comer E ficar com fome O que você vai arrumar dentro desse quarto? Ah, cara Relaxa Você viu que no Roblox Quando a gente perde A gente volta de novo Na vida real Deve ser assim também Ele não tá levando o negócio a sério, cara Ó, você tá empurrando minha cadeira Lucas, o chão é lava, mano Tem que levar a sério Deixa eu sair pra cá e me defender Ah, esse foguinho aqui é de nada A estratégia Para acabar com esse chão é lava Dentro da nossa casa O que nós vamos fazer? Gente, pra vocês nos ajudarem É só vocês deixarem o... Like Isso mesmo, Lucas Nós precisamos do like E de vocês se inscreverem também Ó, só tem um jeito Abaixou? Abaixou? Uhul 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 Ó Sabe o que eu percebi? O que? A hora que a lava ia subir Eu ouvi um negócio fazendo assim Tic tac, tic tac, tic tac É o relógio do tempo, mano Uhul Nós temos que dar um jeito E achar esse relógio E desligar ele, beleza? Já sei, vai Mas eu que tenho que sentar na cadeira Você vai me empurrando Não Você é pesado demais Para mim Tá beleza, mas se o chão virar lava Eu vou te deixar você ir Vamos lá Vamos procurar Aonde tá o relógio Que tá causando O chão é lava Piuí, tchac, tchac Piuí, tchac, tchac Peraí Papai O vó do relógio Eu tô ouvindo também Sabe o que é isso? Hã? Sinal de lava Sobe, meu pulo é alto Sobe Peraí Eu tô na mesma altura que você? Sofá, Lucas Aqui é o único lugar mais alto Corre, Lucas Sobe aqui por cima Sobe Peraí, começou a subir Começa a subir Cara, deu tempo aí De você subir, cara Papai, eu tenho uma ideia Você fica na lava Eu tô descansando Nada a ver Mas subir até aqui Sobe, Lucas A lava tá subindo A lava tá subindo Papai, papi Eu tô aqui Ai, ai Ai, cuidado Tá subindo Sobe lá pra cima Sobe pra cima O relógio tá contando Sobe, sobe pra cá, Lucas Toda vez que o relógio Começa a contar A lava começa a subir Aqui Então, guarda a caloma Peraí, eu tô chegando aqui Ela voltou a subir Quietinho Quietinho Eu tô caindo Vem cá Eu te seguro Ai, meu caro Ai, eu tô descendo Não vai no chão Não vai no chão ainda Cara, nós temos que achar aquele relógio Bora Vamos ver, né gente Aonde aquele relógio vai parar, gente É toda hora que ele começa Tic-tac, tic-tac Olha lá Eu vou ficar aqui se ela não começa Já tô preparada Vamos procurar o relógio Ele tá aqui na sala Ele tá por aqui Vamos procurar Sai da cadeia, rapaz Já sei Não Onde pode tá Não é possível Tá No celular Não, celular não tá não Ele é um relógio diferente Vamos procurar esse relógio É isto Não, Lucas, não vai tá Vai tá aí Olha o tic-tac Não, não é esse relógio No micro-ondas, não De novo Pode lutar Cara Aqui não cai mais, pessoal Deixa eu ir pro lugar mais alto Aqui embaixo Tem que ser no sofá mesmo Não, aqui não É o único lugar que dá pra esconder, gente Esconder não Subir fora da lava Alu Eu falei, cara Toda vez esse chão é lava Vem pra cá Levanta Tá subindo mais Sobe Ô, pai Eu tenho uma ideia Vamos Batalhar Contra O relógio Ai, ai Oi Ó, nós temos que Nós temos que caçar esse relógio do tempo Que tá trazendo lava pra cá, né É Ufa, eu acho que ela vai baixar daqui a pouco O pouquinho é o calor que traz, cara É, tomou calor Tá baixando Tá baixando Vamos caçar esse relógio agora, galera Verdade Ó, aqui ele não tem Só pode estar no seu quarto Ou Será que ele tá no quarto? Pega Ele tá no outro quarto É o único lugar que pode estar Vamos lá Vamos Não sei Começou, começou a soma Começou a soma, cara Vai começar a aparecer lava Ah, não Agora que não bate, cara O pobre Mas se subir mais alto De que essa cama Ou não Ai, ai Aqui Já ele veio Ai, ele veio subindo E agora? Esse relógio só pode estar por aqui, galera O relógio só pode... Olha só aqui embaixo Desculpa, seu óculos Seu óculos caiu na lava Ah Peraí Achei o relógio Cadê? Olha ali no criado Acabou Agora só falta a lava Ah, eu vou cair A lava tá descendo já Loutra Vem cá Vem Prontinho, acabou Eu que fiz tudo isso Eu que fiz tudo Eu destruí o relógio Eu não me queimei na lava Porque isso parecia só água E eu nunca caí O papai que não deltou o relógio E só dormiu E não fez nada Só me olhou Ele falou, falou Eu não entendi nada Ó, eu sei de uma coisa Depois de um baita calor Desse de chão é lava Dá pra tromar Um Sorvetinho Yes Eu tenho uma coisa pra falar É que Quem chegar Na sala do primeiro Não Come o maior Não, para Tchau gente Se inscreva no canal Não, você vai ganhar um pedaço de bola Se inscreva no canal E deixe seu like Eu vou comer o maior Bola de sorvete Não